Olá, seja bem-vindos ao mais um canal do Sommelier. Hoje eu estou com a presença ilustre do Thiago Locatelli, Sommelier da Decanter, que vai nos apresentar um barolo da região do Piemonte. Olá José Filho, tudo bem? Bom, eu vou falar de uma vinícola muito tradicional, que é a Belcoli. Uma vinícola com uma história muito bonita, ela foi fundada nos anos 70 e até hoje ela se mantém um produtor bastante pequeno, tradicional, faz os vinhos de maneira muito artesanal. E esse é o Barolo Simpósio. Barolo, para quem não sabe, é um dos grandes vinhos de toda a Itália, talvez o vinho mais famoso atualmente. Ele é feito com a uva Nebiolo. E esse, ele se chama o Barolo Simpósio, porque ele é uma mistura de vinhedos de três lugares diferentes, de dentro da região de Barolo. E ele amadurece 36 meses em grandes tonéis de carvalho. Então ele se torna um vinho bastante complexo, com a grande estrutura, é um vinho que pode ser guardado aí durante décadas. Nós temos aqui a Safra 2017, que acabou de chegar no Brasil pela importadora Decanter. E é um vinho que se for ser tomado hoje, ele precisa aí de mais ou menos uma hora de decantação, para que ele possa abrir os aromas. Então a gente está aqui degustando ele. É um vinho de uma complexidade maravilhosa, um vinho muito perfumado e uma grande estrutura na boca. Aquele típico vinho de Nebiolo, que tem bastante tanino, bastante acidez. É um vinho que vai muito bem com pratos mais intensos, a base de carne e caça, massas com molhos mais encorpados. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um momento do canal do Sommelier. E até o próximo programa.